Fala galera do Mundo dos Toys, olha só o que temos aqui galera, mais um dinossauro colossal que é o Apatosaurus, é esse mesmo, esse gigantesco galera, tem mais de 105 centímetros de comprimento do Jurassic World Legacy Collection guys, muito, muito legal. Eu estou tentando trazer muitos dinossauros para vocês, são dinossauros caros para mostrar aqui, então por favor, se você gosta de dinossauro, já clica em gostei, se inscreva no canal e o mais importante, confira o vídeo completo sem pular, abrindo esse grande dinossauro aqui, que eu tenho prazer de trazer mais dinossauros para vocês e mostrar para vocês, tá? Primeiro, porque é o seguinte, nós temos aqui o Tiranossauro Rex, colossal que ele come, tá? Olha o tamanho que ele come e sai por aqui, você consegue colocar carrinhos de Hot Wheels, como já tem corridas de carrinhos de Hot Wheels que acaba na boca desse dinossauro, olha aqui, preciso até ajudar com a outra mão aqui galera, que aqui ele é um pouquinho duro, onde fecha o estômago dele. Temos aqui o Indominus Rex, que funciona do mesmo jeito galera, abre e fecha a boca e ele consegue comer aqui, ó, vai parar lá no estômago dele, igualzinho o Tiranossauro Rex. Temos o Mosasauro, que aí é um dinossauro aquático bem grande também, só que ele não tem esse negócio do estômago, a boca dele é fechada. E temos aqui o Giganotossauro, novo aí que você confere lá no mundo dos dinossauros, que ele também tem essa porta do estômago, onde ele consegue comer dinossauros, carrinhos e o que for galera. Muito legal esses Giganotossauros, esses colossais, minha coleção de colossal. E agora eu vou abrir mais um para vocês, que é o Apatossauro. Vamos lá, chegou a hora então, ó, articulado, o rabo e a cabeça mexem, muito bom, notícia boa aqui. E 5 centímetros de altura, não fala muito mais coisas, então chegou a hora de abrir o Apatossauro gigantesco. E se vocês gostarem muito desses colossais, eu tento ver se tem mais algum para tentar trazer para vocês. Eu não vou trazer direto, porque realmente são bem caros, galera. Olha aqui o rabo. Começamos já pegando ele aqui, o rabo. Meu, o rabo, olha isso aqui, falou que o rabo ainda mexe. Sim, porque aqui, ó, tem uma articulação aqui, todo bonito aqui, ó, verde escuro e verde claro. Primeira peça, o rabo. A segunda peça já vem com as patas, será? É, acho que já veio tudo aqui, galera. Vamos então começar. Vamos começar a montagem desse gigantesco. Aqui, 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 vem a cabeça dele. Eu achava que era, do jeito que estava aqui, eu estava achando que era outro rabo. Mas é que a cabeça dele é gigante, galera. Abra a boquinha. A boca pequena, que ele é herbívoro, se eu não me engano, ele só come plantas. O olho dele é muito bem feito, hein? Boquinha, meu, muito bem feito esses dinossauros. E o corpo, olha o corpo aqui. O corpo é grande, hein, galera? O corpo é praticamente o tamanho da caixa. E esse pé fica... Ah, esse pé fica um pouquinho como se ele estivesse andando, né? Como você pode ver. Aqui, provavelmente, a parte da frente. Ali, a parte de trás. Aqui a cabeça, vamos ver. As peças estão pra frente, é assim mesmo. Olha isso. Olha isso, como já ficou grande, galera. Já ficou muito grande. E vamos colocar aqui o rabo, ó. A gente encaixa. A gente vem aqui. Vamos lá. Encaixou. E, meu Deus do céu, ele não cabe no vídeo. Então, ele mexe pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Mais um gigantesco apatossauro, galera. Olha isso. Ele não tem aquele negócio do estômago. Mas é muito grande. Eu vou comparar ele com os outros, porque eu acho que ele é maior ainda. E é isso mesmo, galera. Olha só. Aqui tá o Indominus Rex, que é do tamanho do Tiranossauro Rex. Praticamente um pouquinho menor. O Giganotossauro, que é do tamanho do T-Rex. E, ó. Aqui, vou colocar rabo com rabo. O apatossauro é maior do que todos eles, galera. Olha aqui. A cabeça dele vai até mais lá na frente. Muito bom. Muito legal esse apatossauro, galera. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. E muito obrigado por ter conferido o vídeo completo. Tamo junto sempre. Um grande abraço pra vocês. Valeu! E aí E aí E aí E aí